Você é muito feia! Você é uma mentirada! É você, sua brancela! É você, sua brancada! Ai, esse cabecinho tá tão gostoso... A minha lista já tá quase chegando... Espera... Oi, seu cabecinho! Oi! Tudo bem? Tudo! Vamos ficar uma mentira aqui no meu cartão! Eu já separei tudo! Tudo com relação! Vamos! Tomara que eu não esteja bem de vergonhada! O suficiente! Ana, como que vai estar? Estou muito bem! Lá no Reino de Arindel estava muito frio! Aqui eu gostei bastante! Porque você faz um calorzinho muito bom! E aqui tem essa floresta linda que é aqui no seu castelo! Obrigada! E cadê os sete amantes? Meus sete amantes estão indo na floresta! Comprando mais... Compras! Na... Olha que legal! Você tá gostando do café? Eu também! Eu comprei uma boneca linda! Eu vou pegar a boneca... Vou lhe mostrar! Eu vou... Eu vou... Olha a minha barbiceia! Que linda! Posso ver? Não! Por que não? Porque eu não gosto nem de vergonha para minha boneca! Assim! Você vai quebrar! Não vou não! Ai! Você é muito feia! Você é uma boneca linda! É você, sua boneca linda! É você, sua boneca linda! Ai! 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 Eu sou braquela Eu sou braquela Bichão Saiu minha cara, garota O que é isso, meninas? Por que vocês estão brigando? Ela não quer que eu dê vida Mas ela é branquedo Não pode brigar, meninas Branca de neve Peça desculpa Pra Ana Agora Desculpa? E Ana, peça desculpa pra Branca de neve Desculpa, Branca Agora dê um abraço Muito bem Bora brincar? Ciro da cirandinha Vamos todos Ciro da cirandinha Vamos dar a meia volta Vamos dar a meia volta E aí pessoal Gostaram do vídeo? Eu quero Dê o like Dê o like Dê o like E se inscreve no canal Se inscreve Dê o like E se inscreve E se inscreve Tchau E vamos você ver Tchau 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 Tchau